JUPTO TRACK Yeah, oh, nice drink I got the cash too Never pick for life Em todos os momentos Eu recebo as tuas mensagens Ligações É tua e chenil É tua e chenil Que quer me separar Da minha mulher É tua e chenil É tua e chenil É tua e chenil Que quer ir pro ponto final A nossa história É tua e chenil É tua e chenil É tua e chenil Tantas vezes eu te falei Você não quer ouvir Você não quer entender É tua e chenil É tua e chenil É tua e chenil Que quer ir pro ponto final É tua e chenil 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 Obrigado.